Uma tentativa de assalto a um agente penitenciário terminou na morte de um bandido em São Paulo. Numa moto estão os bandidos, na outra a vítima. Os criminosos descem, o motoqueiro chega a entregar a motocicleta e com as mãos para o alto se afasta. Mas um dos ladrões corre atrás dele. Eles brigam. A dupla só não imaginava que a vítima era um agente penitenciário. Repare que o agente saca a arma e atira. Um dos assaltantes é baleado e cai no chão. As imagens do circuito de segurança mostram ainda que a vítima se aproxima e desarma o bandido. Este homem, que prefere não se identificar, estava na rua e viu o momento em que o agente penitenciário atirou. Ele sacou a arma dele e fez um disparo para o chão para ver se eles dispersavam. Mesmo assim, o rapaz ainda tentou atirar contra ele e ele evitou mais três disparos. Nessa, um dos rapazes correu na minha direção. Foi quando eu consegui me esconder. O ladrão atingido é Anderson Conceição Júnior, de 21 anos. Ele morreu no local. O outro suspeito conseguiu fugir, mas foi preso logo depois. André Luiz Lima, de 18 anos, e o comparsa já tinham passagem pela polícia. O corpo de Anderson foi reconhecido pela família. A arma que estava em poder dos criminosos foi apreendida. Segundo a polícia, a placa da motocicleta usada pelos assaltantes era clonada. O dono da moto verdadeira nem desconfiava. Pode cometer vários homicídios, assaltos, multas e vai acabar sobrando para quem não tem culpa. O crime foi em plena luz do dia, às 8 da manhã, numa avenida movimentada da Zona Sul de São Paulo.